Todos uns aos outros, eu vos declaro marido e mulher. Vinícius e Felipe, pode fechar a noite. 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 Vinícius e Felipe. Vinícius e Felipe, pode fechar a noite. Vinícius e Felipe, pode fechar a noite. Vinícius e Felipe, pode fechar a noite. Amor não vem, nunca se esqueçamos, o sentimento virá. As emoções, as ilusões, sempre, sempre, as emoções virão. As emoções, as ilusões, sempre, as emoções virão. As emoções, 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 sempre, as emoções virão. 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 Obrigado.